Os ventiladores, vídeo 55, roda a vinheta dos ventiladores. Houve um erro cometido. Houve um erro cometido. O Samsung Maxi Plus novo tá quase chegando. Eu vou cair. Ai, Samsung Maxi Plus novo. Você me machucou, sabia? Desculpa, LG Dual Inverter. Eu esqueci que você tava aí. Não tá perdoado. Só porque eu escorreguei lá de cima. Pois é. Cora, amor. Olha ali, tem uma cachoeira. Olha ali, tem uma cachoeira. É, tem uma cachoeira. Olha ali, tem uma cachoeira de água quente. É, uma cachoeira ali. O chuveiro. O chuveiro se abrir. Eu não bati aqui, não. Bate. Vou bater aqui, ferrou. Pintei aqui sem querer. Não é tinta guache. Sim, porque toda vez a gente planeja alguma coisa e aparece outra. Isso aqui eu não sei. Sabia que isso ia acontecer. Ai. Bolinha toda encebada. Nossa, o Deus tá bugando o cenário inteiro. Eu sou o Gricose. Gricose é a coisa diabética. Eu não sabia. Você é o Gricose. Ah, é. Você é o Gricose. Gricose. É. Quando eu tinha 23 inscritos. Gricose. 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 Legenda Adriana Zanotto